Moradores e pessoas que trabalham próximas ao Balão da Tabuleta na zona sul de Terezina reclamam que três crianças estão apeando pedras de calçamento nos veículos que passam por um carro caso os motoristas se recusem a dar dinheiro para eles. Segundo populares, as crianças já destruíram esta parte do calçamento. Joga pedra em todo mundo que vai passar nos carros, esculpa todo mundo. Eles estão arrancando essas pedras aí? Essa é a pedra que eles vão jogar nos outros. Pedras como essas aqui são pedras paralelepípedos aqui do calçamento. É ali do calçamento, isso serve para eles fazerem o movimento deles e para jogar nos outros. Outra denúncia é que as crianças utilizam o local para usar crack. E são usuários de crack? São usuários, todos três, tudinho aí. Um deles admite para o repórter Padaraújo que usa droga. O senhor é um usuário de crack? Os moradores querem uma providência urgente para o problema. Eu quero saber qual é o órgão competente que pode resolver isso para mim.